Será que algum dia Quanta distância nos separa Pois estou aqui sozinho Sem saber onde estarás O teu retrato está sorrindo ali na mesa Disfarçando a tristeza Que ficou em teu lugar Não consigo mais sorrir Nem acalmar meu sofrimento É a saudade de um amor Que não me sai do pensamento Será que novamente Eu repousarei Sonhando em teus braços Meu grande amor Quero sentir num beijo ardente O aroma dos teus lábios Me beijando com calor Porém compreendi Que estou sonhando E a saudade me obrigando A chorar de tanta dor Não consigo mais sorrir Nem acalmar meu sofrimento É a saudade de um amor Que não me sai do pensamento É a saudade de um amor